Um pedaço dessa pedra escura que a gente viu aí na reportagem pode levar até o Instituto de Geossciência da UFBA para ajudar aí a gente a investigar o que foi que aconteceu. Por enquanto não teve registro de terremoto. De 2015 para cá foram registrados três terremotos aqui na Bahia, todos considerados de pequena intensidade. Vamos relembrar aqui quando foram esses terremotos. Então em novembro de 2015 um tremor de terra atingiu os municípios de Nova Canaã, Itororó, Ibicuí e Iguaí com intensidade 3.2 na escala RIT. Um mês depois teve um pequeno tremor em mansidão um pouquinho menor 3.8 e em agosto de 2016 Itaíen com 2.7 na escala RIT. Então calma, não foi terremoto por aqui, isso não é comum. Por hoje é isso, boa tarde, bom início de semana. Obrigado, Taíque. Obrigada, Taíque. Olha aqui comigo, em Barreiras na região oeste a previsão de chuva é de 20%, pode ter uma pancada no final da tarde. Temperatura variando entre 23 e 33 graus. De Barreiras a gente vai para Serrinha, porque Dona Júlia, conhecida como Dona Pertinha, está fazendo aniversário hoje. Quer saber como é que fica o tempo por lá? Olha aqui, Dona Júlia, parabéns para a senhora, 77 anos. Sol por aí, mínima de 23, máxima de 34 graus lá em Serrinha. E agora quero convidar você para ver nossas fotos do dia começando. Está faltando a sua. Fotografa o amanhecer e manda para a gente. Nosso e-mail, jm.redebaia.com.br. Pode rodar o álbum de hoje. Uma previsão completa para Salvador até quarta-feira. Hoje e amanhã, tempo firme, céu azul aqui na capital. A chance de chuva é mínima, mas na quarta-feira pode ter mudança. A chance de chuva sobe para 10%, mínima de 24, máxima de 32 graus. Hoje, venta bem fraquinho aqui em Salvador. Segundo o clima a tempo, a velocidade dos ventos fica entre 2 e 5 km por hora. Então, tudo certo para os pescadores. Vamos dar uma olhadinha na nossa tábua de maré dessa segunda-feira. Maré alta, 3 e 27, está baixando agora. Fica completamente baixa, 9 e 27. Volta a ficar alta às 3 e 40 da tarde. O curso grande de veículos. A ideia é diminuir o número de acidentes que, segundo a Prefeitura, são frequentes por lá. Está afim de curtir uma opção cultural na próxima semana? Então, se liga nessa dica. Está aberta a visitação lá na Galeria do Teatro Municipal de Ilhéus, a exposição Sustentável Arte do Lixo, de um artista bacana. E no próximo bloco tem esporte, as notícias do futebol e a expectativa de atletas que vão correr amanhã no circuito de corrida de rua em Ilhéus.